Meu amor Estou sem sono Meu amor Estou sem sono Como quem vai dar show E se liga Meu amor Me diga Se isso é normal Se é sexual Fugir do analista Oh 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 Estou sem sono Meu amor Estou sem sono Como se meu coração fosse Eleger um finalista Acho tão linda a paulista O leão das horas O seu pisca-pisca Acho tão linda a paulista O leão das horas O seu pisca-pisca Meu amor Estou sem sono Como a antena de um edifício E confusa Como um ouro Do cientista E viva, viva, viva Oh 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 Estou sem sono Estou sem sono Meu amor Estou sem sono Estou sem sono Meu amor Estou sem sono 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 Obrigado.